Olá amigos, pois então em meio aos generalizados protestos do Rio de Janeiro, eis que sumiu o pedreiro de nome Amarildo. Desde pequeno eu e meus amigos nos questionávamos sobre por que que quando acontecia um acidente, um crime, junto com o nome do personagem, da vítima, se apunha a sua profissão. Ora, nos parecia óbvio, era para posicionar o cara na vida. Uma coisa é ser encanador, outra é grande empresário. Médico tinha um peso, marceneiro outro na sociedade, tão cheia de conceitos e de preconceitos. Era isso, mas também para evitar a confusão de algum homônimo. Mas na nossa ingenuidade, acreditávamos que, ainda que mais não fosse, servia para que se colocasse o cara, a profissão dele, colocando ele como uma pessoa dentro da sociedade. Trabalhava e tinha de onde tirar o seu sustento. Não era vagabundo nem ladrão. Tinha condições de ser um honesto chefe de família e não merecia o fim que teve. Baleado, atropelado ou esfaqueado que fosse. Mas e agora, Amarildo, cadê você? Se antes a turba ia à rua protestar contra o governo, contra os estádios da Copa do Mundo e contra as precárias condições de atendimento à saúde pública, eis que agora acharam um sujeito da ação, um mártir. De fato, é preciso saber que fim teve Amarildo, ainda mais se sucumbiu nas mãos das forças policiais. E eis que chego onde desejava. Que tênue é esta linha entre a garantia da ordem e a proteção ao cidadão, que são missões constitucionais das forças policiais. Do outro lado, o simples descambamento para o crime ou a violação dos direitos civis. Ainda na sexta-feira, um repórter da Rede Bandeirantes se disse testemunha da agressão gratuita de uma jovem por um soldado. Ela teve o supercílio cortado e sangrava muito. Mais do que o seu sangue, pulava na tela da TV a sua indignação com a agressão sem razão de ser. E não é só com ela. Começam a brotar histórias de uso desmedido de força e usurpação de poder nas favelas ocupadas no Rio de Janeiro por parte dos policiais que deveriam levar a paz e a segurança às UPPs. São bandidos que merecem dupla punição. Uma pelos pequenos delitos de constrangimento, uso excessivo da força, concussão e o que mais que caiba nos códigos penal e militar. Outra por estarem decididamente colocando em risco uma solução assim tão desejada por todos. Favelas seguras, livres e traficantes e milícias. Favelas que se tornariam lugares tranquilos para morar e prosperar à sombra da proteção do Estado. Polícia corrupta e truculenta é tão ou mais pior que milícia e bandido. Porque se a polícia é a origem do mal, não há a quem recorrer. Fica soterrada a dignidade e a esperança de uma redenção e de quem nos socorra. O tema é pesado para uma segunda-feira, mas é o que eu lhes tenho a dizer hoje. Fica o meu abraço e o até breve.